...os números, os últimos números e também o que a nossa redação apurou hoje pela manhã com Aline Aragão. Com você, Aline. Perfeitamente, Ricardo. Olha, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a gente sempre lembra, como você diz, a gente traz os dados divulgados pela Secretaria no final, no início da noite, né, do dia anterior. Mas durante todo o dia a gente vai recebendo dados das prefeituras, né, daqui dos municípios sergipanos. Então a gente traz primeiro os dados oficiais, que é da Secretaria de Estado da Saúde, que ampliando aí o número para 1.800, foram registrados, então, mais 30 novos casos da Covid-19 aqui em Sergipe e mais 3 mortes, ampliando, então, para 1.800 o número total de pessoas contaminadas e para 37 mortes aqui em Sergipe. Vamos acompanhar na tela os municípios sergipanos como estão agora ali na tela. Olha só, Aracaju ali com mais de 1.200 casos, Nossa Senhora do Socorro. E eu vou destacar, Ricardo, não dá para falar todos os municípios, né, já são mais de 50, são 56 municípios já com casos confirmados, mas eu vou destacar ali que aparece no finalzinho o município de São Domingos, que entrou para a lista aí. São Domingos, então, agora confirmou também um caso de coronavírus. Esse é o panorama em nosso estado, a doença está avançando aí nos municípios sergipanos. E a gente tem informação do município de Gararu, que já é informação nova de hoje, que registrou. Gararu ali na tela aparecia com um caso, agora o município tem dois casos. O município de Graco Cardoso também, eu já recebi a informação da Prefeitura Municipal, que também tinha um caso ontem, hoje já confirmou o segundo caso. Nós temos um vídeo da Prefeitura, da Prefeita de Gararu, a Elizabeth Freitas, vamos acompanhar o que ela diz. Com referência ao toque de recolher, a qual desde ontem, que já demos início, para isso contamos com a Polícia Militar do Estado de Sergipe e pedimos às pessoas a compreensão, a colaboração para nos ajudar nesse momento. Sabemos que é um momento muito crítico, mas precisamos muito contar com a população do município de Gararu. Quanto à feira do nosso município, tivemos que tomar nova providência. A partir de agora, ela será realizada de 15 em 15 dias. E montamos barreira nos dias de feira, nas duas entradas da cidade. Ricardo, hoje cedo a gente conversou sobre esse número de casos. Ontem foram apenas 30 confirmados e já o Estado vinha com a média de 80, de 100. O que aconteceu? Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, pode ter sido ocasionado pelo processo de limpeza que passou o laboratório, o LACEN. Por isso, ontem, apenas 90 testes foram contabilizados. Então, a gente espera que hoje, no final do dia, esse número cresça ainda mais. E aí a gente comemora os números positivos, 237 pessoas já receberam alta médica, estão curadas da doença. A gente tem ali agora na tela mais de 5 mil testes realizados, 5.874 testes realizados. Destes aí, um número bastante expressivo é o número de resultados negativos. 4.074 testes foram descartados. Essas pessoas fizeram o teste e aí tiveram resultado negativo. 1.800 confirmados, como a gente já falou, 237 receberam alta médica, 1.376 pessoas estão em isolamento domiciliar e 114 estão internadas, sendo 51 em leitos de UTI e 63 pessoas em enfermarias. Ricardo? Perfeito. Esses números que você apresenta, assim com todos os detalhes, são importantes, porque você mostra ali, números positivados e eu acho que a palavra melhor seria até mesmo negativados, para que o pessoal em casa possa entender. O número grande de pessoas que fizeram os testes e deram resultado negativo, o resultado foi negativo. Inclusive, você disse que ontem teve esse problema lá no LACEN, foram feitos cerca de 90 testes, né? E somente 30 deram positivo. Perfeitamente. Pois é, não é isso? Então, a gente tem que comemorar que 60 deram negativo. Negativo. Que é um número bom isso daí, porque a gente só fica no negativo, né? Aquela coisa assim, olha, tantos números de positivados, mas também tem muita gente que fez o teste, graças a Deus, e deu negativo. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente confia, a gente tem fé, que essa pandemia vai passar e a normalidade em breve vai chegar para todo o Brasil, para todo mundo. Não é isso, Aline Aragão? Isso mesmo, que passe logo, confia em Deus. Aline, eu retorno já, tem mais 10 municípios hoje com o número de recursos que eles vão receber? Sim, vamos trazer mais uma relação com 10 municípios aí que vão receber a verba da União aí para, do Programa Federativo para Enfrentamento ao Coronavírus, daqui a pouquinho, Ricardo. Tá bom, obrigado. Olha, agora 12h29, ontem nós trouxemos aqui o número de policiais militares infectados pela Covid. Hoje a gente vai trazer da Polícia Civil. Foram confirmados na Polícia Civil, a gente acredita que até com a Delegada-Geral, 14 casos confirmados de policiais civis com Covid. 9 foram negativados e 20 pessoas foram afastadas por suspeita da doença. 40 servidores foram afastados preventivamente porque são do grupo de risco. Ontem nós trouxemos policiais militares, que são 10 casos confirmados na Polícia Militar, 44 afastamentos preventivos. Aí o boletim da Polícia Militar, nós já procuramos hoje saber com o comando da Polícia Militar, é esse mesmo número de hoje, 6 policiais militares já foram curados. Volta comigo agora.